Música 2019 foi um ano de muita tensão para Bolsonaro e as hienas que o rodeiam. Música Logo no primeiro trimestre, dois escândalos bombásticos sacudiram o Brasil. O laranjal de candidatos fantasmas do PSL, responsável pela fritura do Gustavo Bebiano, ex-presidente do partido, e a rachadinha de Flávio Bolsonaro, onde o laranja Queiroz depositava dinheiro desviado de funcionários fantasmas em contas pessoais da família Bolsonaro, inclusive da primeira-dama. Ministério Público investiga esquema de contratação de funcionários fantasmas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Cerca de seis funcionários empregados pelo hoje senador Flávio Bolsonaro do PSL nunca tiveram identificação na época em que o político ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eles são investigados pelo Ministério Público no caso da rachadinha. Depois de um início de ano conturbado, pouca coisa mudou. 2019 vem sendo um turbilhão de emoções para Bolsonaro. O laranjal seguiu ecoando, com candidaturas laranja pipocando por todo o Brasil, causando desgaste político e social ao governo. Mas nada se compara à ira do delegado Waldir, amigo de Bolsonaro e líder do moribundo PSL na Câmara. Irritado por se sentir traído pelo presidente, o delegado foi capturado num momento de violenta emoção. Após esse desgaste público e deste outro vídeo onde Bolsonaro queima o próprio presidente de seu antigo partido, O presidente decide deixar o PSL e fundar o próprio partido, o nono de sua carreira oportunista. A Aliança pelo Brasil remonta diretamente ao regime fascista e o discurso de setores importantes de suas correntes internas torna essa comparação ainda mais declarada. O partido se compromete a lutar incantavelmente até que todos os brasileiros possam ter plenamente garantido o seu direito inalienável de possuir e portar armas. A Aliança pelo Brasil refudia o socialismo e o comunismo. Foi um ano de muitas crises, uma enxurrada de tumultos e corrupções internas. Rachadinha, lavagem de dinheiro, troca de cargos por benefícios, suspeita de assassinato. Pacote completo. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas, apesar de toda esculhambação, uma frase reverberou mais do que todas as outras no ambiente político do Brasil. Depois de Primeiramente, fora Temer, a frase da vez na política de 2019 foi, e ainda é, Cadê o Queiroz? Alguém por aí sabe, por acaso, Cadê o Queiroz? Contra fatos, não argumentos. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Acaso que se for, sonhos que vão ser. Todo dia nasce, novo em cada amanhecer.